1, 2, 3 Agora eu vou te confessar Tomei um pó de Guaraná Mas nesse ano eu conseguia dizer que te amo Confesso já não posso mais Até nem me enchapei demais Mas nesse ano eu conseguia dizer que te amo Tomei um banho poderoso Vesti um banho furioso Vai ver se eu conseguia dizer que te amo Fusei até chame de Eva Te comprei dentro da cepa Vai ver se eu conseguia dizer que te amo Mas eu vou pra casa ouvir o tanto Matar aquele arroz com franco Depois eu vou Fumou na ponta, na ver eu vou Passar na conta Pra esquecer que eu vou morrer Pra esquecer que eu vou morrer sem conseguir Sem conseguir dizer que te amo Sem conseguir dizer que te amo Agora eu vou te confessar Tomei um pó de Guaraná Vai ver se eu conseguia dizer que te amo Confesso já não posso mais Até nem me enchapei demais Vai ver se eu conseguia dizer que te amo Tomei um banho poderoso Vesti um banho furioso Vai ver se eu conseguia dizer que te amo Pensei até choco de erva, te convidei com uma cepa Mas se eu conseguir é dizer que te amo Mas eu vou pra casa, subiu dando, matar aquele arroz com frango Depois eu vou, fumar uma conta da flor eu vou, passar da conta Pra esquecer que eu vou morrer, pra esquecer que eu vou morrer Se eu conseguir, se eu conseguir dizer que te amo Se eu conseguir dizer que te amo Se eu conseguir, se eu conseguir, se eu conseguir, se eu conseguir Se eu conseguir, se eu conseguir, se eu conseguir, se eu conseguir